Olá pessoal, moeda de um cruzeiro pode chegar a valer até 20 reais Se você tem esta moeda de um cruzeiro aí na sua casa, não jogue fora, não passe pra frente por qualquer valor Ela pode chegar aí até 20 reais, ok? Essa aqui eu paguei pessoal 10 reais, está aqui o comprovante 10 reais, comprei no dia 26 de maio de 2020, aqui mesmo em São Paulo, ok? Então se você tem ela aí, não jogue fora, não passe pra frente Deixe aí nos comentários que nós podemos negociar Moeda de um cruzeiro pode chegar a valer até 20 reais, beleza? Fui e até o próximo vídeo